Como é, pessoal? Hoje vamos ver se vale a pena comprar este novo acessório da Apple que o MagSafe carregou docenas ou se vale mais a pena comprar a opção muito mais barata e que à partida tem mais capacidade e é um powerbank, por isso é a partida que tu queres a capacidade e carregar este. Se calhar nem... Pronto, pessoal, acabou o vídeo, é este. Não, estou a brincar. Vamos falar sobre isso. Mal começaram a aparecer acessórios MagSafe desde que saíram os novos iPhones, a Anker saiu-se muito mais rápido e lançou o carregador mesmo antes da Apple conseguia lançar o deles. E mal a Apple lançou o deles, o pessoal começou-se instantaneamente a rir. Porquê? A capacidade deste é muito menor do que deste e este custa muito dinheiro, enquanto que este custa pouco dinheiro. E tu pensas assim, ok, mas Miguel, o da Apple deve tirar cafés ou assim, só pode, não é? Tipo, eu tenho que fazer alguma coisa que o outro não faz. Ou então, se fores um Apple hater, já estás a dizer Ah, é a Apple. É o que acontece. Mas vamos ver bem a diferença, ok? Primeiro, a nível de design, obviamente o da Apple é mais Apple, não é? É bonitinho e tal. Eu acho mais bonito. Só tens a opção em branco. Era fixe ter outras, mas ok, é o que há. O que eu não gosto do da Anker é o facto de ser um acessório para o telemóvel que não tem este acabamento que sentes que termina, não é? Não sei se me estou a fazer entender, mas tu pousas assim os dois e ficas com o da Apple sentes que é suposto, não é? Que está a terminar aqui, não é? Porque é redondinho e é flat por baixo. Enquanto que o da Anker não. Mas pronto, isso são mariquizes. Pronto, depois, o da Anker, tu podes carregar aqui neste botãozinho e sabes logo quanta bateria é que ele tem. O da Apple, não. O da Apple tem aqui uma luzinha para te dizer se está a carregar e tem a porta Lightning, enquanto que este tem USB-C que é mais universal. Porque consegues carregar outras coisas, ok? Não tem que ser MagSafe. Tudo o que for wireless à partida vai funcionar. Se precisar de um telemóvel da Samsung, ele carrega também. Como isto é um acessório MagSafe, como tal, nós queremos agarrá-lo aqui atrás. Por isso, vamos ver quão bem é que cada um deles agarra. Anda porca. Contrário. Ah, acá. Pronto. Ele fica com este aspeito, ok? Parece que está com uma mochila às costas ou assim. Diz-me tu nos comentários, achas que isto aqui fica mal? Achas feio? Será que achas feio? É que isto são gostos, não é? Tipo, não dá muito para se lhe dizer. Eles não são assim tão diferentes um do outro, a nível de dimensões. Diz-me tu o que é que achas. Ele segura-se bem, ok? Eu posso tipo andar a fazer aqui alguns movimentos bruscos e isto não vai, olha. Ele segura-se bem o suficiente. Se quiser atender bem rápido, de peninja, estás a ver? Ele segura-se, portanto. No entanto, se formos lá estar com mariquices, o da Apple tem aquele feeling mais... Uh! O gajo vai mesmo, pá! Estás a ver? Manda-te altas estaladas que é mesmo ir para lá. A cena do The Anchor é que, tipo, tu tens mesmo que olhar, ok, está aqui... Ok, isto é para baixo. Senão vais te enganar. E outra coisa, o da The Anchor é que ele não vai carregar automaticamente. Vou pegar no da Apple. Está, ok? Está a carregar. O da The Anchor, se eu fizer exatamente a mesma coisa, não carrega. Eu tenho que ir carregar no botão e aí sim vai carregar. Se isso for importante para ti, ficas a saber. A cena que é fixe disto, imagina que por alguma razão queres carregar um iPhone que não tem wireless charging, ok? Ou outra cena qualquer. Tu vens aqui, ligas assim, tem USB-C e vamos carregar este. Está a carregar. Quer dizer, não está porque ele está cheio, mas ele carrega. Ou seja, sais de casa, ok? Estás a ficar sem bateria no telemóvel. Então, ok, estou a ficar sem bateria no telemóvel, vamos ligar este. Então ligo este aqui. Está a carregar o telemóvel. Depois, ah! Fiquei sem bateria neste. Pegas neste, este carrega este. E este com sem bateria. Pegas neste, com outro e carregas este. Depois este, carrega este. E tens bateria infinita. Não. Estupidez. Será que alguém vai acreditar nisso? Não, impossível. Ok, continuando. Uma cena que é fixe, que dá uns pontinhos à Apple, é que o da Apple tem o pass-through, que no fundo significa que eu posso ter o telemóvel assim a carregar enquanto carrego o carregador. Ou seja, eu posso estar assim e ligo o gajo aqui, ligo este à tomada e estou a carregar o telemóvel e este ao mesmo tempo. Eventualmente vão carregar os dois a 100% e tá, se siga. Com este não dá para fazer isto. Tens carregar em separado. Para terminar, o mais importante, a cena da capacidade. Então, oh Miguel, eu já sei. Eu já sei. Então tu já disseste. Disseste com um tem 5.000, o outro tem 1.000 e whatever, que já me esqueci do nome. Este número que está aqui, que são 1.250. Acho que é isso. Ok, continuando. Ou seja, este aqui tem mais que o dobro deste. Mais barato. E mais que o dobro da capacidade, logo é-se infinitamente melhor. Assim, ele tem mais capacidade. Mas não é tão linear quanto os números dizem. Quando vais decidir fazer a compra entre um e outro, não te guias só pelos números, como quase tudo em tecnologia. Olhar para os specs, para as especificações, não te diz qual é que é o melhor. Existem muitos fatores a ter em conta. Para começar, a tecnologia de carregamento wireless não é tão eficiente quanto a tecnologia normal. Há muitas perdas de energia. Não sei se já reparaste, mas se carregares uma cena wireless, na vasta maioria das vezes as cenas ficam quentes. E esse calor, no fundo, é uma perda de energia. E tu aí dizes, oh Miguel, mas eu quando ligo à tomada também perco energia. Sim, também perdes energia sobre a forma de calor. Mas está ligado à tomada. A tomada tem fonte ilimitada de energia. Já, sai-te ao final do mês, mas se a prioridade for carregar o telemóvel, a tomada vai-te dar energia até o telemóvel ficar carregado. Enquanto que isto, se estiveres lá fora, não. Portanto, tu queres aproveitar ao máximo a bateria que tens lá dentro. O que é que acontece? Por alguma razão, este Anker perde muito, muito, muito mais energia do que o Apple. Apesar de serem baseados na mesma coisa, a Apple conseguiu otimizar, não sei como, nem magia a Apple. Quase todos os million powers que tem aqui dentro, ele passa-os para o telemóvel. Pegando na capacidade que tem o telemóvel, de bateria, e pegando na capacidade de bateria que tem este MagSafe Power cenas, não é um cálculo linear. Passa daqui para ali. Há partida, exceto que é, ou quase. Enquanto que este não. O da Anker tem 5.000 million powers, mas não consegue transferir tudo. Tem muito mais perdas. Se o Anker tem 5.000 million powers, e se o iPhone tem 2.815 million powers, tu dirias que, à partida, consegue carregar o telemóvel quase duas vezes, certo? E há a partida, mas não. Por causa das perdas todas e outras cenas que eu provavelmente não percebo, este carrega apenas noventa e tal porcento. Eu não fiz testes super extensivos. Uns dizem que carregou 100%, outros 95%, pá. Mas anda por aí. Quase tudo, ok? Vamos dizer só, carrega-te quase inteira do iPhone 12 Pro. Esta aqui da Apple, apesar de ter apenas os 1.460 million powers, tu dirias, ah ok, se este tem 5.000 e carrega só uma vez, 100%, e devia carregar pelo menos duas, então este aqui só vai carregar um quarto. Não. Carrega metade. Lá está. Este está muito mais otimizado do que este. Ou seja, se a Apple fizesse uma cena de bateria com 5.000, se conseguissem manter a mesma eficiência, carregava efetivamente quase duas vezes. Mas se calhar era boé da gorda. Não sei. Para mim, dar-me mais 50% chega perfeitamente. Se eu não quiser olhar a preço e quiser optar pelo design que eu gosto mais, eu gosto mais deste. No entanto, não acho que seja uma compra que faça muito sentido, sendo que podes poupar montes de dinheiro e comprar um que te dá mais bateria. mais ou menos otimizado e tens 5.000 million powers, mas não te dá todos e perdes energia, não sei o quê. Não importa. É menos dinheiro, muito mais eficiência. Ok, não tens a cena de pass-through, não podes carregar este e o iPhone os dois ao mesmo tempo. Já, não podes fazer isso, mas eu não acho que seja o fim do mundo. Não acho que seja por aí. Concluindo, a compra mais acertada, o que faz mais sentido, é esta. Se fores mariquinhas como eu e quiseres uma cena com um design bonito e até só 50% chega, te compras este e a tua carteira chora. E é isso. Pessoal, espero que este vídeo vos ajude, espero que tenham percebido, espero que me tenha explicado. Eu sou um bocado morrendo por sempre muito de tecnologia, mas eu gosto, ok? Eu gosto da tecnologia. Então tenta aprender para trazer cá, não é? Tenta aprender. Assim, faço o meu melhor, não é? Eu sou um bocado limitado. E pronto. Ok.